Episódio passado, ganhamos 3 pontinhos de habilidade para tunar o nosso jogador, para equipar aqui. Eu pensei um pouquinho e resolvi melhorar a cobrança de falta, então vamos botar aqui ó, cobrança de falta ele vai ganhar 6 pontos e também vai ganhar mais 4 pontos em força de chute, ali força do chute. Como a gente chuta muito de fora da área e a gente quer melhorar a nossa cobrança de falta, então vai ser muito bem-vindo essa melhora. A gente foi para 86 em força do chute e 71 cobrança de falta. Olhando nosso calendário, nosso disputado calendário, temos uma semana cheia aqui com 3 jogos, contando esse de sábado já, né? E aí a gente tem o Arsenal aqui já logo em seguida, então vai ser um final de mês aqui meio caótico. A gente tem que cuidar para não atrapalhar os objetivos do time, né? Porque pode acontecer o time ficar muito cansado, começar a desempenhar mal e aí acabar atrapalhando a Premier League e a Liga dos Campeões. E eu vi muitos comentários de vocês impressionados pelo fato de a gente ter ganho a Bola de Ouro. Mano, eu também fiquei impressionado. Tipo assim, no outro FIFA, FIFA passado, mano, o meu jogador era muito apelão, porque eu fui equipando só em velocidade e eu acho que meio, tipo assim, é legal. É da hora você equipar muito em velocidade, em habilidade. Só que o jogador fica meio também, tipo, absurdo demais, pelo menos no FIFA passado. E você, mano, metia 100 gols numa temporada, era um negócio muito assustador. Nesse EFC, eu estou tentando mais seguir ali, vocês estão vendo, né? Eu não boto só velocidade, só físico, eu boto também um pouco ali de passe, cruzamento, agora finalização, cobrança de falta. Eu quero deixar um jogador bom em várias áreas ali, né? Em várias habilidades. E isso eu acho que deixa o jogador não tão apelão, mas ele fica muito eficiente também. Só que eu não esperava que a gente ia ganhar a Bola de Ouro na primeira temporada. Foi, tipo, surreal. Mano, foi surreal para mim e foi surreal para vocês. Eu vi vocês aí comentando. Mas, eu acho que a EA também mexeu nessa parada de Bola de Ouro, não está mais tão difícil de conseguir. O que é legal, mas também na primeira temporada foi bizarro, né? Tudo bem que a gente teve várias notas 10, mas, mano, a gente não jogou a Champions League, né? Então, assim, se a gente tivesse conquistado a Champions League... Mas, enfim, ganhamos a Bola de Ouro e é isso, vamos treinar. Muita gente perguntando também sobre a seleção, né? Por que a gente nunca é convocado? Pelo que eu vi e estou anotando, a seleção brasileira não tem no FIFA. No EA Sports FC, já não tinha no FIFA. Mas, dentro do modo carreira, você era convocado e jogava a Copa do Mundo, pelo menos. Mas, me parece que no EA FC não tem a seleção brasileira dentro do modo carreira também. O que é triste, mano. E se eu soubesse disso antes de começar o modo carreira, eu teria botado outra nacionalidade. Sei lá, português, francês, qualquer outra para a gente jogar a Copa do Mundo também. Mas, infelizmente, eu botei brasileira. E como eu estou jogando no Play 5, não dá para usar os editores, né? Só no PC eu consigo fazer isso. Eu não consigo mudar a nacionalidade do nosso jogador de jeito nenhum. Enfim, vamos ver se vai rolar perto da Copa do Mundo alguma coisa ou não. Mas, acho que não. E o time vai pegar agora o Sheffield United. Estamos cansados, vocês viram ali. E estamos na primeira posição da Premier League também, com 35 pontos. Eles estão com 15, estão lá atrás. Vamos ver se a gente consegue um bom resultado. Vamos botar aqui passes certos para a gente ganhar um bônus, né? Passar o Gusto aqui. Bola para ele, ó. Bola para o Gusto. Se manda. Ele já tocou para a gente. Vamos tentar um chute. Bola meio que correu demais, né? Deu uma adiantadinha ali. Escapou do nosso alcance. Minha impressão mudou os placares da Premier League. Depois vou ter que ver no outro vídeo. Acho que mudou, né? Acho que o jogo atualizou. Ou estou enganado. É, realmente mudou, rapaziada. O jogo foi atualizado, então o IE atualizou os placares aí da Premier League. Legal, hein? Eu acho que agora está igual o da vida real. Olha o Sheffield chegando aqui. Bola, está na cara do gol. Bateu bem. 1x0 para eles. 1x0 para eles, mano. É. Na estreia do placar novo aqui, a gente sai atrás. Ó, final do primeiro tempo. Boa bola aqui para o Nukuku. Ele carrega. Pode devolver aqui. Boa. Ah, era o toquezinho no Enzo, mano. Bom, a gente precisa de um milagre no segundo tempo. O time está mal para caramba, tá? Só para vocês terem uma ideia. Eu estou com a nota 5.7. Mas, cara, quase não encostei na bola. Tive dois lances com a bola no primeiro tempo. E o time ficou correndo atrás do Sheffield o tempo inteiro, né? O time está cansado, não está bem. Olha o Gusto. Vamos ver se o Gusto vai apontar uma. Soltou aqui para a gente. A gente bota na frente. Vamos tentar o chute cruzado mesmo. A batida. Pelo menos ele faz. O melhor do mundo marca e empata o jogo. Boa, mano. Boa bola do Nukuku ali para a gente. A gente invadiu a área. E soltou a pancada de direita mesmo, né? A perna não é forte. Forte a perna esquerda, mas funcionou e funcionou bem. Tudo igual aqui na partida. Novidade no jogo do Manchester United. Tem gol. Lá vem de novo o Chelsea. A gente corta aqui para o meio. Boa bola aqui para o Gusto. O Gusto tentou o cruzamento de qualquer forma. Além da é o Gusto. Aí não, né, cara? Ziet entrou. Vamos tentar o chute. Está do outro lado, ó. Bolão para o Nuno Mendes. Ele tenta o cruzamento. Nossa, já é... Mano, já é meter o domínio ali. A finalização. O zagueiro cortou na hora. Chelsea melhora no segundo tempo. Vai passar o Gusto aqui. Boa bola por cima para ele. Ele toca no Jackson. Gusto. Volta para ele. Ele consegue dar um jeito ali. Faz o cruzamento. Caramba, a gente tem que conseguir essa viradinha, mano. Chelsea está melhor no segundo tempo. Olha o que é isso. Que susto, mano. Escapamos do primeiro. Vamos levando pelo meio. Vai acabar o jogo. Boa jogada. Tocou. O time vem. Vai passar o Nuno Mendes. Vamos confiar nele. Bolou a tabela. Ai, toquei errado. Não. Perdi no último lance do jogo. Perdi a bola ali de maneira boba. Empatamos. Empatamos contra um time que está lá embaixo. Mas, vai, o time não jogou bem, né? Segundo tempo do Thiago foi até um pouco melhor. Mais longe daquele Chelsea que a gente conhece. Olha, não sei se a gente foi o melhor da partida. A gente teve a nota mais alta. O melhor foi o Nukunku. 8.9. A gente teve 8.8. Então, ele foi aí. Agora que eu vi, né? Estava embaixo do meu jogador ali, ó. Ele que teve a nota maior. 8.9. A gente conseguiu completar dois objetivos. Pelo menos, né? Pelo menos isso. A gente sai como herói da partida. Porém... Bom, agora a gente tem Champions League. Mas deixa eu espiar a Premier. A gente ainda continua na primeira posição. Um pontinho a mais que o Manchester United. Pelo menos isso. 36 pontinhos. A gente tá com 11 vitórias. 3 empates. E apenas 2 derrotas. Mas olha só o Manchester. Que é o segundo colocado. Só tem uma derrota no campeonato, mano. Eles realmente estão muito bem também. Dia de Champions. A gente já tá classificado pra próxima fase. O que é bom. Porém, eu queria a primeira colocação. Mas acho que não vai rolar. A gente vai jogar fora de casa contra o Galatasaray, time cansado. E o PSG joga em casa contra o Salzburg. Tudo bem que o Galatasaray só tem 1 ponto na competição. Isso diz que eles não estão bem. Jogaram muito mal essa Champions League. E o Salzburg tem 6 pontinhos. Talvez incomode a vida do Chelsea. Do PSG. A gente encostou aqui na artilharia da Champions. Eu não tinha visto isso ainda. Estamos com 6 gols em 5 partidas. E o Ben Ender, que está na Inter de Milão. Tá em primeiro aí com 7 gols. Já na assistência. O Golovín tem 4. A gente tem 3. Então a gente também tá numa briga ali. E o Nukunku, que andou melhorando aí muito nos últimos 10 jogos pra cá. Aparece bem na assistência também com 4. Bora seguir nosso treininho aqui. Show de bola. Seguimos no caça aí. Diligente, 50%. Falta pouco, rapaziada. Falta pouco, né? Um dia a gente chega lá. E agora temos aqui as opções de Natal. E obviamente vamos de Diligente. Que vai ser esse aqui, ó. Festa Beneficente de Natal. 30 de Diligente. E 10 de Alma do time. Se tá 50k, tudo bem, né? A gente tem grana de sobra. Já apareceram 3 coisas pra comprar também aqui, ó. Compre um iate de luxo. Compre uma mansão. E compre um jatinho privado. O problema aqui são pontos ali de Rebelde e Alma do time. E cara, por incrível que pareça, não tem quase Diligente. O que tem, na verdade, eu já comprei. No caso aqui, ó. Faça um curso de dança. O resto é mais ligado a pontos de Rebelde e Alma do time. Eu queria mais Diligente. Mas não aparece muito. Por quê? Bota mais aí pra gente. E aí? Bom, agora pro jogo contra o Galatasaray. O time tá um pouco mais descansado. Isso é bom, tá? Então talvez ache que o rendimento do time vai ser melhor. Assim eu espero. Vamos botar finalizações certas agora. Pra gente ganhar aqui o bônus. E vamos pro jogo. Bola rolando. Pela Champions League, rapazes. A gente já podia conseguir escapar aqui. Escapamos bem, hein? Segura. Passou o James. A gente vai segurando um pouco a bola. Deixou no chão. Tocou. Olha o Chelsea vindo. Aí o Caicedo estragou nessa jogada, né? Um ótimo futebol nessa fase de grupos. E podem acabar essa rodada com a primeira posição garantida. Boa. A bola pro Jackson. Devolveu. Vamos de fora. Dá. E é golaço. Que isso, rapaziada? É o que eu falo. Quando a fase é boa, não tem jeito, né? Tudo dá certo na vida do Camisa 11. O melhor do mundo. Cara, parece que a bola desviou. Vamos ver. A gente toca no Jackson. O Jackson devolve. E aí a gente chuta. Cara, acho que não chegou a desviar não, hein? O goleiro que aceitou meio. É, vamos ver de novo no replay aqui mais perto. Ó, a gente tá aqui. Tinha dois jogadores na frente do goleiro. Talvez isso tenha atrapalhado ele. A gente chuta. O jogador tira a mão da frente pra bola não pegar na mão. Ah, tem um desvio sim. Tem um desvio no braço do zagueirão e matou o goleiro. Foi o suficiente pra matar o goleiro. A bola não foi tão no canto assim, mas ela tava indo pra um lugar. O goleiro ia pegar. Certamente o goleiro ia pegar. E aí ela bate na mão. Na verdade ela ia até mais em cima, se liga. Ela mudou muito a trajetória da bola, ó. E ela abre mais. E aí matou o goleiro. Melhor pra gente. Escapamos aqui na velocidade pela pontinha. Vai fechar um zagueiro. Ele deu espaço, né? Caramba, ele deu espaço. A gente se mandou. O Jackson tem que acompanhar, pô. Vamos tentar o passe mais atrás. Foi muito atrás. James, monstruoso. A bola fica. Um cai cedo, ele ganha. Tenta o toque errado também. Vem o Chelsea. Boa bola. Cai cedo. Vou passar cai cedo. Vamos, cai cedo. Tocou mal, mano. Nossa, cai cedo. Segurou demais, cara. Olha os caras chegando com o Zaha. É bom jogador. A batida. Quepa. Passar o voo, mano. É o Icardi, hein? O último romântico dos jogadores. Olha o cruzamento. O Kepa tá na bola. Muito bem, Kepa. Cara, se ele sai mais rápido, até que não foi tão demorado. A gente tem aquela liberdade de novo, ó. Vai passando o Sterling. Bolão pro Sterling. Ele bate de voleio mesmo. Podia ter dominado, né? O Sterling virou vida louca. Depois que ele meteu um golaço de voleio. Escanteio. Cruzamento mais na meiuca. James, que defesa. Mais um escanteio. Cruzamento lá atrás. Tira a zaga. Boa jogada do Chelsea, hein? Mano, boa bola do Nukunku. Vai. Ele devolve no Nukunku. Ah, tá impedido. Caecino devolveu nele, mas tava impedido. Olha o Dodô. Vai levando com muita liberdade. Time, não. Fofana salva, velho. Eu vi a gente tomando esse gol. Olha o Galatasaray tocando bem a bola, mano. Segundo tempo, os caras tão bem. Zaniolo é bom jogador. Tem dois, hein? Cara, vai. Tocou bem, tomamos. Pra fora, mano. O Keba pegou. Que isso, que defesa. Que milagre. Não precisa falar. Olha isso, saiu muito. Saiu muito bem. Roubar uma bola, hein? Vamos pra cima. Tentei um passe aqui, não deu. O James bom. Nem tanto, né? Foi bem no primeiro momento. É o último lance do jogo, vai. O Galatasaray pode empatar a partida. Liberdade pro Icardi. Zan... Ah, não, time. Não, não. Cara, não. Zaniolo. Tava na cara que a gente tomava, né? O time começou a recuar demais. Ficou preso na marcação do Galatasaray. E eles empatam no último segundo de jogo. Acabou-se. Acabou-se. A gente sai com o empate da fase de grupos. E o Galatasaray só tinha tido um empate até então. Tinha um ponto. E a gente deu um empate pra eles na última rodada. Tudo bem, a gente já tava classificado. Mas, cara, queria sair vencendo pra moral ir lá em cima nas oitavas. A gente acabou ficando em segundo. O PSG realmente venceu a sua última partida. Eles foram pra 15 pontos. Venceram por 3x0, né? E detalhe, né? A gente empatou as duas partidas com o Galatasaray. Poxa, mano. Não é possível. 0x0 no Stanford Bridge. E agora 1x1 na casa dos caras. Nossa campanha aqui foi então de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 10 gols marcados. Tomamos 4, tivemos saldo aí de 6. E já temos aqui as oitavas, tá? O Real Madrid vai pegar o Bayern de Munique. Ótimo. Já elimina ali um gigante. Spurs e Barcelona também. Um duelo muito difícil. E a gente pegou a Inter. Também complicado. E o primeiro jogo vai ser no Stanford Bridge. Benfica e Leverkusen. Leipzig e Arsenal. Monaco e City. O City se deu bem. Borussia Dortmund e PSG. Pode ser complicado pro PSG. E Napoli e Atlético de Madrid. Nosso adversário vai ser a Inter, que foi primeiro no grupo do Real Madrid. Os caras não perderam até então na Champions League. 4 vitórias e 2 empates. Teve um saldo positivo de 5. Marcaram bastante gol, mas tomaram bastante gol também. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tomou só 4 na primeira fase aqui. Mas a gente marcou 10. Eles marcaram 13. Vai ser um duelo bem interessante. E agora a gente já tem o Leeds, hein? Mano, o time tem que começar a melhorar esse desempenho, hein? 2 empates seguidos. Isso não é bom. Foi o que eu falei pra vocês, né? Muito jogo em cima do outro. Esse episódio seria complicado por conta disso. Então a gente tem um empate contra o Sheffield. Empate agora contra o Galatasaray. E agora a gente vai pro jogo contra o Leeds. Depois tem o Arsenal e o Newcastle, um atrás do outro. Vai ser complicado isso aqui. Então é isso aqui, ó. Se liga como o time tá cansado. E notem que nos últimos jogos o Jackson tá sumido. Que ele tá cansado. O Nukunku tá jogando até que ok. Né? Jogou bem no penúltimo jogo, pelo menos. Mas eu acho que tô sentindo falta mais do Jackson nas últimas partidas, né? Ele não tem aparecido tanto pra tabelar. Na área, quando eu vou fazer o cruzamento, ele não tá aparecendo bem. E ele tem feito a diferença essa temporada. Vamos ver se ele volta bem nessa partida aqui contra o Leeds. E vamos pro jogo. Bola rolando. A gente já tentando segurar aqui. Escapamos bem. Boa. Bora, Chelsea. Precisamos vencer. Dois jogos sem vitória no Nukunku forçou, né? Nem pedi a bola, mano. Ele deu um passe lá na frente. Esperamos. Boa troca de passe do Chelsea. Vai, Modric. Vai, Modric. Vai, minha filha. Vai, meu filho. O que você vai fazer, cara? O que você vai fazer? Tá segurando. Conseguiu escapar? Conseguiu escapar. Tocou bem no Jackson. O Jackson... A bola voltou pra gente. Que isso? Tentou a bike. Ia ser lindo, mano. Mano, mano. Se liga, o Jackson tentou um passe lá atrás. A bola explodiu no zagueiro. Voltou ali pra gente. E aí ele domina bonito no peito. Joga lá pra cima. E olha, solta a bicicleta, mano. Se faz, ia ser muito épico. Descanteio pro Chelsea. Bola lá atrás. Tira a zaga. Sobrou pra eles, mano. Hum, errou o Gusto. O Giordino tem a chance. Sobrou pra eles de novo. Meu zagueiro salvou duas vezes, mano. O time sai jogando aqui. Nossa, bola perigosa. A gente consegue o domínio. Bola pro Nukuku correr. Ele dá o tapa pro Gusto. Agora o Chelsea tem uma boa chance. Nukuku vai pra cima. Vai soltar o... Não. Não. Não, 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 não. Boa bola. A gente consegue escapar bem. Cara, mano, o cara tá correndo muito aqui, velho. Boa bola. Gusto. Fez a fita. Chutou. Pegou o goleiro. Quem sabe o golzinho de cabeça? Quem sabe? Cruzamento. A cabeçada. Pegou de novo. E o Juiz não deu outro tranteio, né? Acabou o primeiro tempo. Tem que peranar. Ah, mas a bola ficou ruim. E ficou com eles ainda. Caramba, mano. Que isso? Marcação fechadíssima ali. Líder está fazendo uma marcação boa e o Chelsea não consegue jogar. Mais uma partida que a gente não consegue desenvolver o nosso futebol. Boa. Boa. Que bolão do Jackson. Vamos se mandar. Vamos soltar aqui as pernas. Bora na linha de fundo. Cruzou o bolão. Eis o... Jackson. Fala dele. É esse o Jackson que eu quero ver. O artilheiro. O artilheiro que está bem posicionado. E ele começou a jogada, tá? O Lucas Cu deu um toque. Lá no meio campo ele deu de primeira. Um passe para o Lucas e a gente foi. Daí a gente segurou bem. Cruzou. O Enzo quase fez. Mas o Jackson, o artilheiro, estava no local certo para fazer e balançar as redes. É isso, Jackson. Pô, agora o bolão do Enzo Cu, hein? Mata ela no chão. Segura. Tem uma finta aqui. Vai tentar de fora da área. Ousado, né? Ousado. Se faz, sai para a galera. Ia ser um golaço. Vem de novo o Chelsea. Se animou depois do gol. Cruzamento. Jackson. Quase que ele fez mais um. contra o Arsenal. A gente espera o Russo passar, mas a gente toca no Nucucu. Jackson. Jackson. Jackson! Jackson! Para fazer o segundo do Chelsea. O artilheiro balança as redes novamente. E vai direto para o Pochettino, né? Vem cá, senhor Pochettino. Que boa a bola do Nucucu. E no Nucucu. Ele solta o pé sem dó. Olha que perigo. Mano, quase que a gente rouba essa bola aqui. A gente é direto para o gol. Sem tomar gol, time. Sem tomar golzinho. Vai. Sem tomar golzinho. Isso. Vai, não desiste. Sem tomar gol. Boa. Jackson tirou bem. Enzo. Ah, toquei mal, mano. Eu que acabei com a jogada agora. Final de partido. Chelsea vence com o show de Jackson. É isso. Voltamos a sorrir. E nada mais justo que destaque para o Jackson, né? Marcando dois gols. E olha só. Chelsea segue rumo ao título. É isso. A gente venceu. E agora a gente tem Carabao Cup. Ah, o Arsson vai ser Carabao Cup, mano. Se eu pensei que ia ser Premier League. E é quartos de final. Será que a gente consegue fazer um bom jogo? A gente está cansadaço. Esse é o problema. Vitória no Clássico. Vamos lá. Mantenha a humildade sempre. Treino feito. E agora o jogo contra o Arsenal. O time está dessa maneira, né? Pouco cansado, como eu falei para vocês. Mas temos uma baita notícia boa, rapaziada. Merino volta a ser titular. Ele foi titular a temporada passada inteira. Ele não começou titular a temporada passada. Mas depois que ele virou titular da ponta esquerda. Ele ficou até o final. E isso não demorou para acontecer. Acho que foi logo no início. Ele virou titular e ele foi embora. E agora, finalmente, o treinador resolveu botar ele na esquerda. Eu falo isso. Finalmente. Por que eu estou comemorando? Porque ele jogou muito na temporada passada. Ele é muito melhor que os outros jogadores pelo lado do campo. Então, boa sorte para o Merino que ele consiga reconquistar a vaga de fato. E vamos para o jogo. Vamos botar aqui vítima derrota? Não, né? 8 e meia. Pô, vítima derrota o cara já entra ali com aquela sensação que vai dar ruim, tá ligado? Então eu escolhi aí outra opção para o bônus. A gente já gira aqui para cima na classe. Boa bola para o Jackson. Boa bola para o Merino. Merino cruza. A gente vai tentar de cabeça. Caramba, mano. É isso o Merino, tá vendo? Ele já fez mais que o Modric fez em, sei lá, quantos jogos, mano. Quase que a gente faz um gol de cabeça. Olha isso. Olha o Jorginho. Tem um... Ai, 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 ai. Tava livre, livre, livre. Quepa salvou. Vou ter que marcar aqui. Ele cruzou. Ai. Não deu para correr, manos. Não deu para correr. Vou soltar a bola porque está complicado ali. Agora sim a gente consegue escapar aqui do... Da marcação. Será? Esse zagueiro está em cima, hein? Nossa, não deu. Madrauí vai carregando. Três em cima dele. O homem segurou, hein? Tomas. Ah, não. Quepa salvou. Olha o cruzamento lá na área. Salibar para fora. Opa. A gente deu aqui. Jogadaça. Vai, 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 James. Nossa, se o James pega a bola ia ser lindo. Finalzinho no primeiro tempo, viu? Larston. Melhor, né? Na partida. Merino agora ajudou aqui atrás. Escanteio. É o último lance do primeiro tempo. Vai ficar com eles ainda a bola. Que azar. Que azar. Os caras vão conseguir o chute. Tocou. Não deixa, não deixa. Isso. Afasta daí, mano. Chelsea não está jogando bem. O Saka saiu bem do Nuno Mendes. E olha que o Nuno Mendes joga bem, mano. Ele saiu bem. Vai. Caramba. Vamos tomar. Estava na cara, mano. Jogadinho. Poxa, velho. Tem que fechar esse meio da área ali. Nuno Mendes não viu a cor da bola e eles deixaram livre o atacante do Arsenal. Olha lá, cara. Que isso. Olha o James. Com uma certa liberdade. Demorou um pouquinho. Vamos trazer para o meio. Calma. Segura. Toca a bola. Isso aí. Oxi. O Jackson soltou uma bomba no nosso pé. Já toca no James. O time consegue meio que quebrar ali a marcação. A batida procurando o ângulo. A gente precisa de um empatezinho, hein. Lembrando que Carabao Cup é eliminatória, mano. Se a gente perder, a gente vai dar adeus a Carabao Cup. Olha. Vai, vai, vai. Isso. Trape. Deu aquele chuteão para cima. Bola no... Está impedido. Está impedido, Jackson. Ué, o Juiz deixou continuar. Que isso. Validou tudo. Rapaz do céu. O Chelsea empata num gol muito improvável no Nukunku. Que isso. A gente tentou o lançamento, mas eu tenho quase certeza que o Jackson estava impedido. Cara, pera. Que doideiro. Vamos ver aqui. No momento que eu fiz o passe, apareceu o ícone de vantagem. Ah, não estava impedido, não. Ou estava. Estava assim, estava assim, ó. Pera aí. Não, ele não estava impedido. Ele não estava impedido. Então o passe foi bom. Não estava impedido. E aí, eu não sei porque que teve o ícone de vantagem. Não sei se ele achou alguma falta, alguma coisa. A gente faz o passe e o Jackson não estava impedido. Claramente, esses cinco estavam dando condição para o Jackson. E aí, o Jackson vai disputar a bola. O Masraoi tira ali meio estranho. O Nukunku briga. No meio de dois zagueiros e cabeceia bem. E aí, o Trapp estava ali, mas acaba não conseguindo pegar, mano. O Trapp meio que falhou, né? Rebateu mal a bola. E o Chelsea empata de uma forma muito inusitada. Mas empatamos. É isso. E o Nukunku faz o gol e vai para o banco, né? Pochettino quer arranjar para a cabeça. Mas o Arsenal vem para cima. Depois que eles tomaram o gol, o Arsenal quer fazer mais umzinho antes de acabar os 90 minutos. O empate não serve em instantes finais. Quero a vitória. Boa. Ai, quase, mano. Quase. O Chelsea fechadinho. Martinelli toca. Perardi, cuidado. Camisa 10. Os caras bem-vindos. Jorginho. Vai no toque chato. Martinelli com mais espaço. Cara, olha onde eu estou. Só para vocês terem uma ideia. Estou lá atrás, mano. E o Arsenal não perde a bola. Perdeu. Jackson vai passar. Vai, Jackson. Sima. Não, Jackson. Não, Jackson. Merino. Ai, mano. Ele tocou fraco, velho. E agora o contra-ataque do Arsenal. Que ataque a gente perdeu no final. É o último ataque do jogo. Um jogo muito complicado. O Arsenal jogou muito bem. Havertz com liberdade. Boa. Boa. Jorginho. Boa. Acabou-se. Vamos para a prorrogação, mano. Que doideira, velho. Aquele ataque final ali. O Jackson poderia ter corrido para o gol, hein. Ele segurou a bola. Bom. Pênaltis. Jorginho no pulinho. Kepa salvou. Eu pensei que era a prorrogação, mas fomos para o pênaltis. Boa. Boa. Sterling marcando. Kepa já pegou um, hein. Entra na cabeça do Saka. Não. Não. Acabadinha linda. Agora é o Merino. Merino na bola, sendo titular depois de um tempo. Boa. Trap ficou paradinho. Havertz. Vai perder. Havertz. Vai perder. Havertz. Seis Chelsea. Não. Fez. Agora ele está com a gente. Vamos lá. Trap Lucas. Que categoria, hein. Do nosso camisa 11. Tirou o goleiro. Berardi. Vai na batida forte. Cara, a gente não pode perder. Enzo. Vai, Enzo. Estamos com você. Vai, Enzo. Enzo. Bateu. Boa, Enzo. Boa. Se o Arsenal perder, adeus. Está nos pés de quem? Do 41. Lá vai ele. Autorizado. Bateu. O quê? Para salvar o Chelsea. O Chelsea passa de fase. Num jogo meio ruim do Chelsea. Essa é a verdade. O Arsenal jogou melhor. Mas o goleiro faz história. E o Chelsea consegue se classificar. Mano, que doideira. O melhor da partida. Vamos ver. A gente teve nota 7.3. Nunca foi o melhor da partida com 8.5. Ele tem sido o melhor do time nos últimos jogos. Os últimos dois jogos, acredito eu. Três por aí. A gente volta a ser um destaquezinho aqui, né? Cara, a parada que a gente venceu. E está ótimo. Conseguimos classificar. E a gente vai ter mais opção aqui. Diligente. 80 pontinhos. Bom, olhando nossos objetivos com o Chelsea, rapaziada. A gente está quase tudo certo aí para fazer a renovação. Tem passes com firulas. Ainda que falta muitas. Só que a parada é opcional, né? Ali, ó. Os obrigatórios a gente cumpriu todos. Isso é bem legal, né? Olhando aqui o caminho já do Barcelona. Seria meio complicado. A gente tem que fazer dois gols de cabeça. Tem que tentar fazer dois golzinhos de cabeça. Já o City tem que fazer gols com firula. Ainda para cumprir. Liverpool. Cara, a gente está com o pé no Liverpool, tá? Essa é a verdade. Só para vocês terem uma ideia. A gente está com o pé no Liverpool. Liverpool quer tirar o Lucas do Chelsea. E olha como a gente cumpriu todos os objetivos que eles querem. Se a gente ganhar o prêmio de melhor jogador do ano da Premier League em final da temporada, acredito eu, a gente vai cumprir todos os objetivos que o Liverpool quer. Cara, eles vão dar um salário muito alto para a gente. A gente pediu 270, mas eles vão dar 216. 270 a gente pediu para o Chelsea, tá? O Liverpool está vindo pesado para tirar o craque do Chelsea. Seria uma reviravolta aí na Premier League doideira demais, né? Não sei se eu teria coragem de fazer isso com o Chelsea. O Real Madrid aqui a gente tem que fazer gols com firula ainda. Aston Villa também gols com firula. O Newcastle é outro. Cara, dois times da Premier League aqui que estão fortemente tentando aí tirar o Lucas do Chelsea. Mas, assim, entre Newcastle e Liverpool, estaria mais para o lado do Liverpool com certeza. Bom, rapaziada, continuamos líder na Premier League. Está complicado aí a situação do time nesses últimos jogos no quesito cansaço. Vamos ver se o time vai ter uma descampião aqui não, né? Aqui, ó, deve ter jogo de Copa aqui também. Não sei se vai ter. Doideira, ele vai ter Champions League também, né? Então, o calendário dessa temporada vai ser muito complicado. Porque o calendário da temporada passada, a gente foi eliminado da Carabao Cup. Depois a gente foi jogar a Emirates Cup, até a gente foi mais longe. A gente não tinha nenhuma competição europeia. Então, a gente focou só na Premier League. Isso foi muito bom para a gente. Agora, essa temporada, já não sei como é que vai ser isso, pela questão do cansaço. Mas é isso. Voltamos, então, no próximo vídeo. Fiquem ligados, hein? E não se esqueçam de assistir também o modo carreira treinador do Brazuca FC. Fui!